Fala galera, aqui é o Kaká e chegou aquele momento que a gente responde algumas perguntas que vocês mandaram pra mim lá na aba comunidade onde esse mês eu esqueci de apagar o post e o YouTube tava falando que tinham 70 e poucas mensagens, mas quando eu abri só tinha 40 e tantas achei esquisito isso, mas de qualquer forma são muitas mensagens que a gente tem que passar aqui esse mês porque eu fui burro e esqueci de apagar o post pra não ficar ninguém sem resposta então vamos ver o que vocês mandaram pra mim esse mês Primeira pergunta que vai do Suton Gamer, mandou pra gente o seguinte Passando apenas pra dizer obrigado e seu canal é uma inspiração pra mim, fazer conteúdos com o que gosta mesmo que as vezes não receba nada por isso, enfim, meus parabéns e rumo ao 100k Pô, brigadão mano, tamo junto nessa jornada e que dê sucesso aí pra ver você também, cara, que eu sei que a parada é difícil Próxima pergunta vai do Robson Santos, mandou o seguinte Fala que acabou a noite, passando só pra registrar o quanto gosto de acompanhar você Parabéns por tudo e eu ver suas dublagens, abraço e sucesso Pô, brigadão Robson, tamo junto, falando em dublagem, cara, a gente tá tentando fazer uma do Tears of the Kingdom aqui ainda Pensei em fazer em todas as visões, mas tem muita, muita visão dessa vez, é quase uma hora de cena Então vai ficar um pouco não viável aqui pra gente, mas do final deve sair aí também Próxima pergunta vai do Reaper, mandou pra gente o seguinte Como está o hype para o showcase da Sonya? E valeu por não ter esquecido do Final Fantasy 6 com uma galera, trazendo vários vídeos foda Pô, pois é, a nossa esquenta aqui então, todo sábado tá rolando aí E no quinto sábado a gente vai fazer uma super live com vários outros criadores de conteúdo aqui também Pra poder trazer o melhor conteúdo possível do Final Fantasy 6 Agora quanto ao showcase, mano, eu até fiz essa pergunta logo antes da gente fazer um podcast com o Cardia, o Calil e o Hades A gente fez um, cara, duas horas e pouca, só da gente conversando o quanto que a gente tá hypado pro PlayStation Showcase Dá uma olhada aí se não tiver conferido ainda Próxima pergunta vai do Danilo Simões, mandou pra gente o seguinte Mano, se eu soubesse eu acho que a gente já teria botado em prática Eu não sei, mano, eu tô fazendo o melhor que eu posso Eu também não vou mudar o jeito que eu quero ter o canal aqui pra poder, sei lá, atingir alguma coisa maior, né Atingir um alcance maior Mas assim, vamos lá, né, cada dia um passinho Próxima pergunta vai do Valde Soares, mandou pra gente o seguinte Salve, Kaká, salve, Valdez Qual foi o pior spoiler de videogame que você já tomou e que prejudicou sua experiência com o jogo? Cara, até que com spoiler de jogo, mano, eu tenho ficado bem, assim, de forma geral, assim Eu não me lembro de nenhum que, tipo assim, caralho, destruiu a experiência, cara Mas recentemente a gente recebeu aqui o Horizon Forbidden West, a DLC do Burning Shores Pra poder fazer em live Só que eu não lembro qual motivo que foi, nós não conseguimos fazer a live no dia do lançamento E a Sony não mandou antecipado pra ninguém Mas aí, quando a gente iniciou a live, a gente ensineou dois dias depois Já tinham alguns spoilers na internet E, cara, foi sete minutos de live Tá até no canal de cortes Sete minutos de live Soltaram spoiler já no chat Então, é tipo assim Depois desse dia Jogo que é lançamento É recente Tá no hype Tá, a galera tá conversando E é story driven Eu já não faço mais por live aqui no canal É só vídeo gravado Próxima pergunta vai do Minions781 Manda pra gente Salve, Kaká Bom, tudo bom, meu irmão Como tá tua experiência com o Tears of the Kingdom até agora? Teve algo que te incomodou na jogatina O que você mais gostou do game até agora? Abração Minions É o seguinte A gente vai fazer no dia da gravação aqui hoje Então já deve estar no ar aí Quando esse vídeo for ao ar Um podcast com o Colucci Pra conversar sobre a nossa experiência Do Tears of the Kingdom E esperançosamente A review do canal também Já deve estar aí no ar Pra você conferir tudo certinho Gostei muito do jogo Mas não achei ele perfeito Igual muita gente tem falado Próxima pergunta vai do Thiago Pereira Ramos Manda pra gente o seguinte Se começar o seu canal hoje Faria algo diferente de quando começou? A Copa pode trabalhar desde 2015 Caraca, nos primórdios E nos preparatistas foram feitos em 15 Que a gente levasse rumo ao 100k Obrigadão Thiago Tamo junto Cara Eu acho que Eu só adotaria Um pouco a minha experiência De produção realmente E de edição em cima Até que edição Até que na época Não era tão ruim não Não é como se a gente tivesse tempo Pra fazer uma edição Muito trabalhada Hoje também Mas eu acho que O núcleo do canal Ainda Desde seu começo Se manteve A gente traz notícias dos jogos Comenta minha opinião em cima Faz review Desde Cara Antes do canal Chamar Tá crítico Nós fazíamos podcasts Então antes de chamar podcast A gente chamava até de discussão Porque podcast Pra mim Era só áudio mesmo Em vídeo Era discussão Então Tipo assim Eu acho que A gente faz a mesma coisa Desde que a gente fez Só aumentamos um pouquinho A qualidade Do negócio Próxima pergunta Vai do Johnny Mandou pra dizer Salve Cacá Alguma dica pra quem Voltou a jogar RPG Recentemente Tá afim de criar histórias Mano Pra quem volta Volta a jogar agora Né cara É difícil criar histórias De uma forma geral Mas imagino Enquanto você vai jogando Bastante RPG Você vai tendo Algumas ideias Aqui e ali E eu vou Dar uma resposta Que cara É uma parada Que eu achei Que não ia funcionar Mas funciona Dá uma olhada No chat GPT O chat GPT Não vai fazer a história Pra você Quer dizer Ele pode até fazer Mas ele não vai ficar Do jeito Pra você ficar jogado Mas pra ele te dar Um pontapé inicial Numa ideia Eu acho que ele é válido Eu testei fazer isso aqui Tipo assim Eu precisava de um Conflito político Que envolvia isso E isso E ele já me dava Um negócio Que eu Não vou seguir Exatamente do que ele mandou Mas já me deu Uma ideia do que fazer Então fica a dica aí Próxima pergunta Vai do João Marcos De Barreto Mandou a pergunta Seguinte Quando irá acontecer Mais campanha de RPG De mesa no canal João Então ó O RPG do Colute Que é o do The Witcher Que a gente postou aqui No canal inteiro E vai postar também A segunda temporada também Ele vai acontecer Mês que vem Se não me falha a memória Então já tá pra rolar Um próximo RPG aqui do canal Só que não é meu Mas o meu RPG mesmo Deve rolar mais Pro finalzinho do ano Próxima pergunta Vai do Lamunier Mandou pra gente o seguinte Como anda sua carreira De dublador Já tirou sua DRT Já está em contato Com algum estúdio Algum trampo na área Valeu Obrigadão por perguntar Meu bom O DRT tá 100% tirado Terminamos o curso Novembro do ano passado Do início desse ano Já tirei Estou me mudando Pra São Paulo Justamente pra poder Encarar os estúdios De dublagem De lá Mês que vem Já deve estar em outro lugar De estúdio aqui De cenário E tudo mais Vocês vão ver Vai ter umas coisas maneiras Que a gente vai fazer Fazer Mas em trampo de área Eu fiz um jogo indie Chamado Tales of the Death Que vai estar em Catarse Inclusive Dá uma pesquisada aí Que eu fiz um personagem lá Mas assim Em trampo de estúdios grandes Assim De fazer algum anime As coisas assim Ainda não Mas eu estou esperando Mudar pra São Paulo Ainda pra poder Estartar essa parada Mas está tudo pronto Próxima pergunta Vai do Igor Gabriel Mandou pra gente o seguinte Tudo bem KK? Tudo bom? Quando vai ter o Esquenta Pro Final Fantasy XVI Jogando o XV? A Kiko já começou A rejogar o XV E o Araújo Está jogando a versão Pocket Edition Só falta você? Abraço tudo de certo Com os vídeos Semanais Que estão ótimos Então Igor Eu ia mencionar O nosso Esquenta Tem sido os vídeos semanais Eu Tipo Tudo bem A Kiko está fazendo tal Mas eu não vejo muito sentido Em jogar o XV Pra poder fazer o Esquenta Pro XVI Porque foi outra equipe Que fez É uma outra proposta É uma outra história Então sei lá Eu não vou jogar o XV De novo não Ainda mais tem Diablo Pra sair daqui a pouco Que vai tomar bastante tempo Pra gente poder jogar Próxima pergunta Vai do Rainy Mandou pra gente o seguinte Tem chance do seu próximo RPG de mesa Já começar esse ano? A gente acabou respondendo Na Rainy Um pouco mais cedo Sim É bem provável Eu já estou com um grupo Aqui no WhatsApp Acertando as coisas ainda Tem gente que demora Bastante pra responder Então você sabe como é que é Mas assim Parece que vai tudo andar Assim Mais pra Meados Pro final do ano Sabe Aquele ali Mais ou menos Sei lá Não gosto de botar Um mês não Mas agosto Setembro Por aí Vai Próxima pergunta Vai do Victor Hugo Lago Mandou bem o seguinte Como tá a tua experiência Com o Zelda Mano Tá muito bom Eu acho que o Zelda É um joguinho Muito gostoso de jogar Cara Eu acho que Quem gostou Do Breath of the Wild Vai automaticamente Gostar do Tears of the Kingdom Mas quem ainda Tá um pouco em cima do muro Quem tá um pouco cansado De jogo de mundo aberto Eu acho que o Zelda É um mundo aberto Que você não cansa Tipo assim Você tem tanta coisa Pra você fazer Mas é tanto É tão orgânico Sabe A forma como Que você vai fazendo As estruturas As questlines Então cara Tem sido uma experiência Muito gostosa Próxima pergunta Vai do Só vou salvar E se for um jogo online O que você espera Da indústria dos jogos No segundo semestre O segundo semestre Tá um pouco mais vazio A gente tem alguns jogos Como Baldur's Gate Aparentemente O Alan Wake 2 Também vai sair Próximo do segundo semestre A gente pode esperar Ir pra um Silent Hill 2 Tem o Spider-Man Mas realmente Não temos muitos jogos Anunciados Pro segundo semestre Mas eu acho Que isso tudo Tá pra mudar Com o Showcase Da Sony E com a Summer Game Fest Eu acho que lá A gente vai saber De alguns jogos Que podem aparecer Assim e já lançar Em breve E alguns outros jogos Que a gente não tem data Ter a data certinha Então vamos ver Como é que vai ficar Aí depois desses eventos As próximas perguntas Eu desisti De pegar tudo separadinho E veio meio junto Mas vem comigo Vai do Kawanda Silva Mandou pra gente Kaká O quanto você joga De jogos indies Ter algum jogo indie Para o qual Está ansioso Ele deseja sucesso E se cuida Mano O jogo indie Ele é É um pouco difícil Eu cobrir aqui no canal Porque a gente Mal tem tempo Pra cobrir todas As novidades Triple A Que é O que a indústria Meio que segue um pouco Pra gente poder fazer assim Mas tem alguns sim Que eu tô um pouco animado Tem o próprio Hollow Knight Que eu acho que Todo mundo tá muito ansioso Pra poder jogar No âmbito do Brasil Tô muito curioso Pra ver o que a galera Da Pulsa Tricks Vai fazer com Ayla Que nem parece Que é indie De tão graficamente Surpreendente Que tá o jogo Então tem alguns sim Mas eu confesso Que não tenho jogado tantos Igual poderia estar jogando Ó A próxima pergunta Vai do Marcelo Mandou pra gente o seguinte Salve Kaká Me fala aí Qual o personagem Dos games Que você jogou Até agora Que você odeia E você pode me dizer Onde encontrar um cachorro Vinagre Cachorro Vinagre Como assim Cara O personagem que eu odeio É o Van Isso aí Nem segredo O cara O Van É um protagonista Eu acho isso Um afronta Botar ele como protagonista É um personagem Merda Ele não tem nada de mais Eu odeio o Van Do Final Fantasy XII Próxima pergunta Vai do Eduardo Cagliari Meu nome é do seguinte Na sua opinião O candidato mais forte Para o GOT Zelda ou Final Fantasy XVI Grande abraço Pô Eduardo Agora que o Zelda Já lançou Eu acho que a gente Tem que esperar Para ver a situação Do Final Fantasy XVI Antigamente Eu ficava assim Pô beleza Eu acho que O mais forte candidato Era o Zelda Porque a gente Não tinha visto Baseado em trailers Mas agora que o Zelda Lançou A gente tem que ver O quão Perfeito O Final Fantasy XVI Vai lançar Sabe Na minha concepção Ele tem chance De ganhar Mas ele vai ter que sair 100% Redondinho Porque como eu falei Na última pergunta Sobre o Zelda Eu não achei ele Perfeito Próxima pergunta Vai do Alexander Ivan Perguntou para mim o seguinte Como você está? A vida vai bem? Cara, estou bem Um pouco ansioso Para a mudança Que vai acontecer Daqui a pouco E um pouco ansioso Para ver Como vai ficar A forma geral Eu vou Dar uma mudada Aqui no estúdio Vai ficar de uma forma Diferente aqui Mas eu acho Que vai mudar Para melhor Próxima pergunta Vai do Putihunter Mandou para mim o seguinte Fala KK Tudo de boa? Tudo de bom Cara, o Miura Ele Na verdade Ele que me conhecia Do canal E aí a gente começou A trocar ideia Tá ligado? Foi Meio que Assim Apareceu assim E a gente começou A trocar ideia E ele sendo Fã de Final Fantasy Acabei Sugerindo ele A gente fazer Tipo uma collab Na Fandube Que a gente Foi fazer aqui E a gente Fandublar Entre aspas Fazer uma versão Brasileira Da música de Serramento também E ele topou E daí a gente Começou a trocar Mais ideia Próxima pergunta Vai do Felipe Mandou para mim o seguinte Fala KK Acha que seria Possível fazer Um remake Dos jogos 3D Clássicos de Zelda Como Ocarina e Majoras Em um sistema De gameplay Parecido com Breath of the Wild E Tears of the Kingdom E ainda manter O feeling Dos originais Cara, difícil Eu acho Que o máximo Que daria Para fazer Era tirar As telas De loading Isso eu acho Que é possível Fazer Nós já vimos Alguns jogos Fazerem isso Recentemente O Dead Space Eliminou Completamente Qualquer tela De loading Então Eu acho Que é isso Dá para a gente Fazer A gente está Em Hyrule Field E vai para Castle Town No Ocarina Por exemplo A gente passa Por uma tela De loading Tira essa tela De loading Deixa uma coisa Bem mais Contínua Mas eu acho Que para aí Eu não imagino Que eles vão Refazer o sistema De quest Essas coisas Assim não Sabe A próxima Pergunta Vai do Luiz Gustavo De Souza Mas eu estou Acompanhando RPG de Final Fantasy Mas não Foi baseado No 13 No Type 0 Né Coisas assim Então foi Uma obra Bem original Mas não Não vai ter Uma segunda temporada Mas talvez Tenha um especial Ia ter na BGS Mas acabou Que deu tudo Errado Com o encontro Da galera E a gente Acabou não Fazendo Mas quem sabe Depois de algum Tempo A gente faz Esse especial Acontecer Mas uma segunda Temporada Em si Não está No planejamento Não A próxima Pergunta Vai do Jinx Mandou O seguinte Qual jogo De luta Você acha Que vai ganhar O goth De luta Desse ano E qual você está Mais hypado Mortal Kombat 1 Street 6 Ou Tekken 8 Se lançar Cara Uma boa pergunta Porque eu acho Que esses três Jogos São jogos De bastante Peso Eu acho Nenhum desses três Lançou E no momento A gente só pôde Botar as mãos No Street Mas eu acho Que a competição Mesmo vai ficar Entre o Street E o Mortal Kombat Tem que ver também O que eles vão Considerar Para ganhar Um jogo de luta Porque o Street Está fazendo Muitas coisas Que vão além Da luta Em si O próprio World Tour Ele já é um modo Que a luta Está ali Mas é uma parada Meio que diferente Então eles vão Levar isso em consideração Entendeu Então tem muita coisa Para se ponderar Aqui Mas eu acho Que Mortal Kombat É uma franquia Muito forte Também Eu diria que Ou Mortal Kombat Ou Street Por mais que Muita gente Gosta de Tekken Eu acho que vai Ficar entre os dois E eu acho Que vai tender mais Para o Mortal A próxima pergunta Veio do Hudson Freight Mas é o seguinte Qual o seu jogo favorito Kaká Mano É difícil eu escolher Favoritos Justamente porque Eu gosto de Tanto tipo de jogo Diferente Survival Horror RPG Jogo de aventura Mano First Person Às vezes um multiplayer De arena Assim eu gosto De jogar de vez em quando Então é muito difícil Eu escolher um favorito Mas tem alguns Que marcam a gente Que a gente já Comentou aqui também Várias vezes Mas um favorito Favorito mesmo Eu não tenho Um específico Rapaziada Como você já imaginava A gente vai ter Que separar aqui Esse vídeo Vamos ficando por aqui Então hoje Amanhã a gente traz mais Espero que vocês tenham curtido Se sim Não esquece de deixar Aquele crítico No like Se inscreve no canal Segue a gente Nossas redes sociais E comenta alguma parada Sobre algo que a gente Comentou Que te chamou a atenção Molecada Se quiser dar uma ajuda Aqui pro canal Considere assinar Nosso PicPay Que tá na descrição Assinar Só tá ganhando Algumas recompensas E vai tá ajudando A gente a ficar independente Pra gente só produzir Conteúdo aqui pra vocês Mas se quiser dar uma ajuda Menos compromissada Tem a nossa coleção De camisas Da loja.com.br Barra ataque Traço crítico Pra você ficar no estilo E também um cupom Pra você usar Na sua assinatura Do Nerd ao Cubo Receber internet Todos os meses Com desconto E um cupom Pra sua lente de VR Pra não danificar O teu visor E não precisar usar Óculos de grau também Beleza rapaziada Eu ficando por aqui Valeu um abraço E até mais E até mais